Primeiro de tudo, pessoal, lembrem que existem, sim, projetos envolvendo geoprocessamento e a produção de mapas onde você vai, sim, precisar ter alguma formação específica. No projeto, por exemplo, pode ser que exija que a pessoa seja um geógrafo, seja um engenheiro ambiental, seja um arquiteto, seja um engenheiro civil. Pode ter projetos que exigem essa formação específica. Mas, na grande maioria dos casos, não vai exigir que você tenha um curso superior específico. E, na verdade, há muitas formas de você oferecer serviços de produção de mapas onde você não precisa nem ter curso superior. Como assim, Anderson? Eu posso oferecer serviços de produção de mapas sem ter curso superior? Pode. Vou explicar uma das formas de fazer isso, pelo menos. Então, primeiramente, eu vou dar um exemplo aqui de algo em que todos vocês, tendo curso superior ou não, podem oferecer serviços. Que é oferecer serviços para a comunidade acadêmica. Como assim? Como é que você vai poder oferecer serviços para a comunidade acadêmica? Pensa só comigo, pessoal. No Brasil, existem hoje mais de 2.300 instituições de ensino superior. Ou seja, faculdades, universidades de ensino superior, tanto públicas como privadas. São mais de 2.300 faculdades de ensino superior, tanto públicas como privadas no total. Nessas universidades, existem inúmeros cursos. Inúmeros cursos. E, em boa parte desses cursos, vai ter, em algum momento, que ser produzido um TCC, um trabalho de conclusão de curso, ou um artigo científico para um evento, uma monografia, uma dissertação, uma tese de doutorado. Isso aí, veja que você não tem somente a graduação para oferecer serviço. É, graduação e as pós-graduações também. E o que é que acontece? Praticamente todos esses projetos que eu mencionei aqui, artigo, monografia, tese, dissertação e assim por diante, todos eles têm como foco uma área de estudo. Na grande maioria dos casos, pelo menos, se tem ali uma área de estudo. Essa área de estudo vai precisar ser representada por meio de um mapa de localização. No mínimo, no mínimo, é um mapa de localização que esse trabalho vai ter que ter. Pode ser que precise de outros tipos de mapas, né? Mapas de fluxo, mapas de símbolos pontuais proporcionais, mapas de kernel, mapas insométricos, mapas de equilidade e por aí vai. Uma infinidade de outros tipos de mapas. Mas, com certeza, se tem uma área piloto, uma área de estudo, você pode agregar esse trabalho fazendo um mapa de localização.